E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui, galera, dessa vez com um vídeo que, mano, tô feliz pra caramba, galera, que a gente está batendo um recorde, galera, que é mil likes sem nenhum dislike, velho. Vamos lá, vamos dar F5 aqui. E aí galera, beleza? Está iniciando o vídeo aqui, 999 mil, mil likes. Não, mano, deixa eu tirar uma foto disso daqui. Caraca, galera, mil, mano, mil likes e nenhum dislike. Que brigadão mesmo, galera, a todo mundo aí, né? Hoje os haterzinhos vão aparecer no canal, que beleza. Primeira vez, galera, que isso acontece aqui no canal. Obrigado mesmo, tá? Primeira vez de chegar a alcançar mil likes aí sem nenhum dislike. É claro que vai que eu postar esse vídeo aqui, vai ter gente que vai vir aqui e vai dar dislike e tudo mais. Mas é isso, galera. Obrigado. É um vídeo rápido mesmo, mano. Só pra agradecer a vocês aí que o vídeo que a gente postou hoje especial aí, né, bateu aí quase mil likes. Eu vou tentar fazer hoje, galera, uma live aí pra vocês, tá? Não é certeza, mas fiquem ligadinhos aí no canal que talvez hoje eu faça uma live. Agora, 4 minutinhos pras 7 da noite, a gente bateu mil likes. Então, é isso aí, galera. Obrigadão mesmo a todo mundo. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.